Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Lembrando, a nossa meta de subs dobrou, agora a nossa meta é bater 20 inscritos hoje no nosso canal Bora galera ajudar a gente, batemos 10 aí agora vamos dobrar, a meta é 20 Se inscreva agora no canal da Batalha da Aldeia na Twitch Se você tem Amazon, você tem o cadastro de graça pra você se inscrever aqui e ajudar o nosso canal, fechou? Bora! Traz pra cá Mikezinho, traz pra cá WM! Tão aí já véi Salve, salve família Salve, 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 salve Que isso Mike? É um salve só, o WM chegou na maior simplicidade, salve família E agora o cara chega tudo perdido, pô Mano, você sabe que isso aí, mano, tipo, influencia o pessoal aí, né mano? Você ficar toda hora me menosprezando, me xingando Não cara, desculpa tá Mike, eu me coloquei no seu lugar agora Desculpa tá? Eu acho que assim, cara, como apresentador você devia ser um cara imparcial, tá ligado? É, imparcial né? Nunca mais vou gritar pra nenhuma rima sua seu cara, seu cara, seu cara Revei seus conceitos aí, mano Tá bom, beleza Fica tranquilo, tá bom? Depois você fala, o Bob não grita mais pras minhas rimas Então beleza Não, mano, você tem que gritar quando você gosta, tá ligado? Não cara, mas eu gosto das suas rimas Agora eu não vou gritar pra mais nenhuma, mesmo se eu gostar, velho Porque você não merece, foda-se Aí você tá perdendo a imparcialidade de novo, mano Tá bom, Mike, eu entendi o que você quer dizer Cara ou coroa, cara ou coroa? Cara ou coroa? Escolhe a IWM? Coroa, como sempre Bravo, ô mano, as coroas tá contigo, parça, aí o coroa, mano Eita danado Volta a ver aí nessa Sorta Pai, quezinho, começa então Começa, começa, pai É o que eu ganhei? É, você ganhou ou passou? Começa, eu começo Fechou Pedi pra começar Então, meu parça IWM, solta nóis, papai DJ, é contigo, DJ Escolhe a idade pra mim, não é problema Hoje eu já causo o seu fim É uma quezinho No Mike, eu tô zen Então aqui hoje Jogo de a win Tipo poker Tá ligado, né, meu mano Se diga que eu tô tipo carricha Nesse campo eu jogo que nem poker Porque no frio eu aposto minhas ficha Sabe, mano, que eu te mato Tipo nescarface Você quer falar de poker Só que você vai ficar Que a cara do poker face Lá o meme do Facebook Eu lembro que tinha bombado Só que você não é bombado E não é forte, não improvisado Se foda a minha força Parceiro, se liga que cê arruma treta Eu não tenho força Mas eu tenho ideia pra trocar Por isso que meu flow é marreta Olha, meu irmão Por isso mesmo que você faz rap E você faz street Só que você quer carar bombado Eu acho que você quer um que faça Brrr Só que sabe agora que eu sou verdadeiro Você falou que é marreta Com rima decorada Você não representa um marreteiro Então, fica suave Que eu vou rimar na rima que é esperta Você quer falar que cê é marreta? Manda umas ideias que é mais reta Quer uma ideia mais reta Parceiro, sinceramente Pra mim você pouco importa Sinceramente Como você quer ideia reta Se cê tem vis não torta Quer falar sobre marreteiro? Olha, porque a gente já resolve É tipo o Ismaelove Seu freestyle no vagão Não vale nem um e 99 Na moral, meu mano Você tá ligado Que eu vou rimando na humildade Sabe por que minha vida é torta? Porque ela tá dando drift Da sua imbecilidade Então, fica suave Ela só tá desviando Da sua inveja Porque ter esse flow E ter essa rima Mano, é o que você almeja Parceiro Eu não tenho inveja Do que você faz Sinceramente Eu tô na minha área Sua ideia não é faria Por isso que eu sou sagaz Olha, meu irmão Tá ligado que eu tô tipo Em Tóquio fazendo meu drift Depois que eu termino a corrida Certeza que eu saio Com o troféu Que é a Taylor Swift Você quer falar Que você tá na sua área Mano, então pega um atalho Já que você tá na área Eu te jogo pela janela E tá fora da área de trabalho Ah, você sabe mano Que agora você é bivete Pode usar o seu Windows 7 Improvisado Eu sou o Windows 7 pecado Uou! Parabéns aos dois MC Certo? Ô Bob, teve um sub aí Você viu, velho? Sim, cara Eu tava esperando esse momento Pra poder agradecer Conseguimos aí Mais um sub Estamos aí com Felipe Gusmin Fazendo parte da nossa família Obrigado Felipe Gusmin Deus abençoe, molecote Seja bem-vindo A nossa tribo E aí? Falta só nove Só nove subs aí Pra gente bater a meta E ó Quem ganhou o primeiro round? WM ou Mikezinho? Tá valendo Só vota Mas é isso Agradecer ao Junior Black Que tá fortalecendo Nossas imagens de clipes Que vai vir aí Que vocês vão ficar de cara Quem que foi Alva? Quem que foi o sub aí, irmão? Chama, chama, chama Parceiro Matheus29 Muito obrigado aí Bravo, valeu Seja bem-vindo à tribo Seja bem-vindo à família Use o emote do Mike no chat aí Obrigado Valeu, Matheus29 Todo mundo usando o Prime aí, galera Amazon aí Que é Fechamento com a Twitch Tá ligado? Se você tem conta na Amazon Você tem direito a se inscrever De graça Em qualquer canal da Twitch Escolha o da BDA E venha 1 a 0 Mikezinho Certo, mano? WM nada está perdido Parceiro Mikezinho terminou Começa Pratos Pratos Aêêêêêêê Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o bit é de bandido E sabe que você é vivete Bota a mão pro alto Mas você só é bandido de internet Então você não tem uma vida bandida Sua rima Cê sabe que é tipo é nicioda Bota o dedo na ferida E é meu parceiro Tá ligado, não me desanime Eu falo pra ti que não vale a pena a vida do crime Você que faz prep, paga muito de crime Prefiro ver o meu memória em casa, vibrando, assistindo anime Ei, vibrando e assistindo anime Você sabe que eu faço conversa que agora é sublime Tá ligado, porque eu tô paga Não compensa a vida do crime Então porque tu pega o mic e paga Meu parceiro, eu não pago de ladrão Sinceramente, só faço meu freestyle e minha improvisação Você que paga de drão Então assuma que na internet cedo Mas na rua forra nenhuma Oi, irmã, que eu mandei o começo Mano, do seu crânio eu faço um arremesso Mano, você sabe que esse é o pretexto Você tá pegando as ideias que eu mandei E mudando o contexto Tô mudando o contexto, tô te respondendo Meu parceiro na sessão É porque você tenta pegar uma palavra que contraria a sua visão Do que você faz e todo mundo aprimora E sinceramente, você que tá te embolando Quando eu chego e te quebro fazendo freestyle na hora Eu não tô embolando, isso é improvisada Mas se eu tivesse embolando Eu fazia uma embolada E nessa embolada que você apanha Mano, eu posso representar o Nordeste Igual Caju e Castanhas Com unidade, você quer representar o Nordeste Tô aqui representando a sua Oeste Você sabe que você não é cabra da peste Então peita leste, feio Eu vou rimando aqui Eu caso o seu velório Peita leste, feio Fizem pra ser tupaco E não deu pra ser notório Tá maluco, Titi Parabéns aí, Mikezinho WM Agora é com vocês, galera Quem ganhou o segundo round? Valendo no chat Votação Meu sonho era mais de mil pessoas participarem dessa votação, mano É muita pouca gente Galera Verdade, velho Eu quero saber de vocês Aparece no chat de vocês Um quadro Esse mesmo quadro que aparece na tela Ele tá no chat Tá vendo? Aparece esse quadro pra vocês? Entendeu? Ai, Alva Você quer ver o meu crescer na sua mão, seu safado Sai, pô, cara Pô, cara Pô, pô Pô, pô WM levou pro terceiro, certo, mano Bora Terceiro round da casa, papai Cara ou coroa? Oi? Cara ou coroa? Quem escolhe? É, cara Cara, escolhe bagulho sem perspectiva nenhuma, velho Saiu o cara, velho Deve ser no rolinho, velho Crava Não quero cara, vai ter na merda Saiu o cara, velho Começa aí Ah, sim É claro, família Que pra você conseguir votar Você tem que ter uma conta na Twitch E se você faz uma conta na Twitch É só você clicar ali no coraçãozinho Que você segue o nosso canal E recebe notificações Então isso já vai ajudar pra caramba Tá ligado? Bora Bora então Terceiro round João Pessoa na casa É nóis Criada Leste de Taqueira Nós é cria e ratoeira Já você é de casa É leite com feira Por isso que eu vou rir, mano Pra fazer isso Eu não canto o pisco Troca o seu vulgo pra Mike E muda pra Milk Criada Leste, mano Você só fala da Leste E chega e me ameaça, mano Que foda do lugar que você é Não importa a sua região E se a ideia que você passa Ideia que eu passo Que você não passou nenhuma Meu parceiro, eu te bato É fácil, então se acostuma Porque você também aqui Não tá fazendo nada Tentou rimar bem Mas tá sendo o meu saco de pancada Dá pra parar de ser Loki Porque antes de ser Leste ou Oeste Tem que ser o Hip Hop Então para Com essa guerra interior Você sabe que eu mais Que sempre que aprimorou Você aprimorou Você só copia o Felipe Quer ser Hip Hop Mas hoje eu deixo Seu hype em Hip Morto Porque você é escroto Hoje eu te liquido Te assassino E depois me livro do corpo Como que eu copio o Prilip Na moral Sabe que eu vou rimando Agora no instrumental Eu acho que você é um tremendo vacilão O Prilip rima igual você Fogadinho E eu rimo gastação Rima gastação Meu parceiro Se liga o improvisado Se você não copia ele Tá se explicando muito Pra quem não tá errado Essa aqui é A gente pega sua falha E sinceramente Você não tá aprimorando E não tá sendo sincero Na batalha Na moral Agora é dedo na ferida E essa rima de se explicar Eu já ouvi mais do que Eu já ouvi o álbum Do Emicida Dá pra trocar a fita Dá pra mandar um bagulho Inteligente Sinceramente mano Essa rima tá sendo Muito frequente Tá sendo frequente Meu parceiro Seu fim é trágico Até porque eu sou simples Fazendo minha rima O simples é prático Você tá ligado né Meu irmão Tá ligado na sessão É que você não arruma nada Você não pensa em inovação Na moral então Se recolha É por causa de praticidade Por causa de inovação Que você tá nessa bolha Porque você não tenta se inovar E ser um cara melhor Sinceramente Não as rimas tão fracas Assim eu só Que isso Tá maluco papai Os caras velho Não tá levando Na brincadeira não tio Seriedade nas rimas mesmo tio Fala comigo Quem ganhou o terceiro round Eu quero ver você agora Participando Do chat Faz aí seu cadastro Na Twitch Segue a batalha da aldeia E deixe seu voto E tá disputado Tá disputado Pura de batata Lembra dessa do Pânico Que isso Ô Bob Não é da sua época não É Bob Não Nessa época eu já achei novela Não Não é da minha época não Eu sou mais velho que você Seus imbecil Tudo é da minha época E não é das suas Que isso Nossa Que cara arrogante Você tá vendo Pra que fazer isso Não O cara quer falar Não é da sua época O cara é mais novo que eu Falar Ah me fala então Que época que eu Que vocês vivem Que eu não vivo Não mas tem época A nossa época de adolescência Não foi sua época Você já era tio Ah parça Eu era tio Eu vou falar de quem Que eu sou tio Viu rapaz Aí família Foi disputadaça Essa batalha Certo Parabéns aos dois MCs 291 A 217 Mikezinho é o primeiro finalista Certo WM Obrigado aí mano Pela primeira vez Na batalha online Você representou demais Quero ver você mais vezes aqui Irmão Valeu mano Nós brigadão Pelo convite aí Salve pra todo mundo De crack aí Zona Leste na cena É nós Mikezinho Presentou Divulga aí pra galera São Instagram WM Pra galera te seguir lá depois E aí família Segue lá depois WM É o Pelegrino Só colocar WM É o Pelegrino Por mais eu tá droppando aí O nome é Oliver de Subasa Tá ligado Pra quem sabe É um anime de futebol Das antigas Nossa É isso Isso é da minha época Tá ligado Isso é da minha época Tá ligado Mas beleza É nóis É nóis caralho Tamo junto Rapaziada Muitas pessoas assistem Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança em tudo Que eu já sonhei pra mim É o Pelegrino É ouro